No momento, uma convidada de altíssimo garbo e elegância nesta programação. Aqui está ela, Liz Vagas. É o Gostosa! É o Gostosa! Tudo bem, Liz? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Nem me diga. Acho que escuto pra caramba, sempre escuto o programa de vocês. Adoro, me divirto muito. O prazer é todo nosso em olhar as suas tufas. São naturais ou são... Não, não são naturais. Naturalmente que eu paguei do meu bolso. Isso já nos deixa um tanto quanto tristes. Desapontados. Exatamente. Mas o efeito é o mesmo. Não é, não. Não, não, ele fica meio bola e bocha. Mas pra gente era, não muda nada. É, exato. Mas que é melhor. É, na verdade. Demora mais tempo a cair. Mas, Liz, você ficou três semanas na casa? Só. E você ficou triste? Fiquei, né? Não vou dizer que não. Fiquei indignada de sair. Você ficou mais triste porque ninguém assistiu, ninguém comentou. Ninguém viu essa... Ninguém viu, meu? Não. Puts, não sei, né? Pelo menos daqui... Não? Não, ninguém assistiu. Não há no menor. Então eu tô mais triste porque ninguém viu. Ninguém comentou nada. É porque todo mundo vai pra casa pra ficar famoso. Não, eu fui pra casa pra arrumar um trabalho. Não. Não, é inevitável não ficar conhecido, né? Mas como você tá dizendo que ninguém viu, então... 50% do meu objetivo não deu certo. Não deu certo. Espero que os outros 50 deem certo, então. E o que foi prazeroso de ficar lá, confinada, lá na casa do Silvio? O prazeroso era ter as aulas que a gente tinha, de interpretação, de voz, dança. Nilton Traveco? Ele é maravilhoso, ele é muito bom. Ele é maravilhoso, professor do Ceará. É mesmo? É verdade. Ele tem escola, ele tem escola. Como é que chama a escola dele? Ele não é. Eu não lembro o nome. Eu preciso. Não, o Nilton Traveco tem uma escola. Não lembro como é. Não lembro como é. É um conceito adíssimo. Você não sabe? Ele é ótimo. Não lembro, eu fiz o curso, tá com 3 anos. Como é que eu vou lembrar agora? O cara fez o curso, não lembro de estudou. E o que ele ensinou lá? O que que aprende? Um ator aprende o quê? A gente aprendia, tinha aula de interpretação. Dá uma aula pra mim, vai. Dá uma aula pra mim. Dicção. Nós tivemos uma aula de olhar, né? Que se você... Você tem que olhar no fundo dos olhos. É. E essa semana que passou foi a aula de... A gente teve uma semana de sensualidade, porque a cena era uma cena sensual que a gente fez. Então a gente aprendia muito a olhar, a passar através do olhar todo o teu desejo, todo o teu tesão através do olhar, entendeu? Sem tocar na pessoa. Então se ficava naquela viagem de olhar nos olhos, olhar na boca, é muito interessante esse negócio do olhar, entendeu? Verdade, não? Você não pode falar nada. Plano médio, plano alto. Agora, há uma informação nos jornais que você não teria beijado uma outra pessoa que estava lá, porque você tem um casco. Um casco. Com um jogador de futebol. Pode trazer o que seria um casco? Um casco é um caso. Exato. É um caso mais pesado. É uma coisa... Não, na verdade, assim, não tem um casco. Eu sou namorada, a gente já foi casado. De Paulo Nunes? Exatamente. Já foi casada? Já foi casada. A gente morou juntos cinco anos. Com o Paulo Nunes. Aí voltou agora a namorada. É, daí a gente separou um tempo, em fevereiro a gente voltou namorando. Mas o que é isso? Cada um na sua casinha. Isso é o que é o desespero? O que é esse retorno? É o amor, é a paixão, não é? É uma coisa assim, do fundo. É o amor à bola. Então não era um casco. Não, mas eu não beijei o cara, não era por ele, não. Porque na hora do ensaio, eu achava que não tinha necessidade de ficar beijando, entendeu? Eu preferia beijar o Mofada do que o meu companheiro de cena. Por que ele era... Mofada? Quem era o seu companheiro de cena? Era o cara que ficou lá, o Ale. O Ale. Que foi pra Berlinda comigo e acabou ficando. Ele é bacana aquele Ale ou é meio falso? Falsíssimo, na minha opinião. Você achou isso dele? Ah, meu, que não bateu, entendeu? Não foi com a cara dele e não rolou. Mas você nem elunce, nem o... Não, eu tive que beijar na cena. Nos ensaios, não. Mas na cena, eu tive que beijar. Mas aí, me fala uma coisa. Aí disse também que você deu uma miguelada dizendo que você era solteira, tal, na inscrição, lá. Não, porque no estado civil eu sou solteira. Eu não casei no papel. Ah, mas até aí... É, porque é comprometida, né? É. Até aí é... Solteira. O que eu entendi, perguntaram se você está se viu. Não, não dei. Não, de maneira alguma. É, estado civil só existe dois. Ou você é casada ou você é solteira. Eu sou solteira. Só que eu tenho namorado. Tanto é que quando eu entrei na casa o Silvio me perguntou no palco. Ah, você é mãe? O seu estado civil, Sabrina, é o quê? Eu sou solteira, mas eu tenho namorado. E o que você estava fazendo na festa, sozinha e bebada a noite? Ai, ai, ai. Está gravado, está gravado. Aliás, neste final de semana, vocês vão ver Sabrina embriagada saindo da festa. Dizendo que está solteira ainda. Dizendo que está solteira. Ai, que mentira. Está filmado, amiga. Mentira. Tensão. Vinte do pânico. A nossa audiência é muito grande esse horário. Você vai ver Casos Impressionantes domingo agora Porque na semana passada foi a briga do Clodovil Que parou Isso aí foi um negócio que quase Mas tem reprise agora na sexta-feira Ah, na sexta-feira tem reprise Tem reprise do Pânico Depois da Gimedes, mas ontem Na festa De Vesgo Foi lindo Mentira A Sabrina saiu Embriagada Que embriagada Tá gravado Tá gravado E outra coisa A atriz Luisa Tomé Outra bomba Ninguém sabe porque foi essa madrugada A Luisa Tomé Aquela atriz famosa Você conhece? Da Globo Luisa Tomé agrediu Silvio Santos É verdade Agrediu Silvio Santos Que deu porrada no Silvio Santos Jura ficou nervosa É verdade Mas as pessoas que se acham muito Querem ser mais que as emissoras Não são nada Não é verdade? É verdade A última novela que ela fez foi Rock Santeiro Por isso que eu lembrava dela Que nível baixíssimo Tudo por causa do nariz do marido belo De uma festa que nós fizemos no passado Vocês vão ver essas cenas grotescas no próximo domingo no Pânico Sabrina, você fez isso, Sabrina? Mentira Mentira, é A filmadora tá mentindo agora As imagens não mentem Então foi mais ou menos a melhor coisa que você fez com o Paulo Nunes Bonito isso que vocês fazem com o namorado de vocês Dá uma migelada, sai pra noite, sai bebendo Entra na casa Só porque no papel tá escrito solteira Papelzinho solteiro tá liberado Pode fazer o que quer Não, eu não faço o que eu quero não, gente Não faço não Mesmo porque lá na casa Eu já pensava se eu ficasse divulgando Aqui eu sabia que ia sair Mas lá eu não ia ficar falando Vai que os corintianos ficassem com raiva de mim Ficassem voltando pra eu sair Agora, quando você conheceu o Paulo Nunes Você tava sã? Você tava bem? Eu ia estar bêbada Eu tava bêbada Foi na festa do meu aniversário Mas você tava mangoçada? Não Mas você convidou ele ou ele foi de bico? Você tem milpia? Ele foi de bico, viu? Falar a verdade Porque ele era amigo do dono do restaurante que eu fiz Então o dono que convidou ele pra ir na minha festa Ele foi meio que de bico E você acha ele bonito? Credo Ele é meu amor Quando você ama, você acha a pessoa bonita Pra mim, ele é Zé Fofinho, você tem pergunta, Zé? Eu pergunto pra Liz Ela é bonita e ela é sua? Namorada, Liz É linda, Liz Ela é o que é a sua? Namorada Ai, você é muito fofo Desde a hora que eu te vi lá Eu tinha vontade de dar uns beijinhos na sua mochila Se quiser, pode beijar Pode? Pode logo Vem aqui, então Vai, Ládia Ládia Vai, Ládia Vai, Ládia Vai Beijo na boca, Ládia Eu faço a pergunta de costas Você desconfiava que a Bianca era homem ou não? Gente, quando eu entrei na casa Aí o Silvio fez um sorteio Saiu o número da cama E quem saísse Eu tive, acho que a cama número um Aí tinha que escolher uma companheira do lado Eu escolhi a Bianca Não foi não? Foi Mas ela falou que tomava banho com a menina Com você Mas não pelada, né? Não, não Porque a gente tomava banho de biquíni Eu nunca tomei banho com ela E ela não tomava sol Porque ela falava que ela tinha alergia De sol à pele que manchava Então eu a vi uma vez só de biquíni Mas eu nunca fiquei prestando atenção E quer saber? A Bianca é muito mais feminina De qualquer uma de nós É verdade Muito feminina Ela teve aqui Não, ela teve aqui E eu soube que vocês adoraram ela Mas só tem um isqueiro no bolso Que alergia ao sol? A Bianca beijou ela na boca A Bianca beijou ela na boca A Bianca beijou A Bianca beijou Sempre com cedo Até hoje Também não tenho Pra mim não mudou nada Eu só fiquei sabendo dela Quando eu saí da casa Que me contaram o que rolava E pra mim não mudou nada Porque eu sempre achava assim Ela é extravagante Porque existe mulher, né? Meio assim, piruona Ela andava de salto o dia inteiro Se maquiava Acordava maquiada Dormia maquiada Era uma loucura Mas eu achava ela engraçada Porque ela era muito espontânea também Agora... E de biquíni não achei? Eu não reparei, meu Eu nunca imaginei que ela olhando É você que ficou olhando pra piriquita dos outros Ela tá olhando, né? Pra piriquita da mulher Você olha, Sabrina Ué, se ela quer saber se a outra não É porque ela olha Eu tô falando Você olha pra piriquita das mulheres É bonita, né? Ô, japonesa bebaça, viu, meu Eu tô falando Porque se ela Tô solteira, tô solteira Falou que ia na piscina Tomar sol com... Ela falou aqui que ia na piscina Igual todo mundo Ia tomar banho com as meninas Ela foi raras as vezes Mas ela entrava já na água Ela ficava lá de... Você não viu a castanha, né? Os meninos e tal, não Não furou Ela entrava Ela conferiu o microfone dos meninos Era uma coisa meio básica, assim Ela beijou o alien na boca Na cena Você não beijou ninguém lá? Beijei na cena só Não, na cena Mas beijinho... Era beijo técnico Normal Era beijo técnico Você pode dar um no seu brito? Lógico que eu posso Ah, então Não sabe quem é Não faz isso Não, vai dar um beijo técnico Beijo técnico Sem problema nenhum Nimi Nimi não Só traveco, né? Só traveco Então você vê que o brasileiro Precisa aprender a votar Aproveitar agora Mas acho que é a mulherada Que vota mais Mulherada que vota E o cara pode ser mala Mas ele não deixa de ser um cara bonito, né? Sei lá Muito bem Então daqui a pouquinho a gente volta Você vai ligando aí 0800 111 109 Aqui no Pânico E o Jovem Pan Estamos de volta aqui para todo o Brasil Essa é a rede Jovem Pan Este é o programa Pânico E hoje aqui Presença de Liz Vargas Esta mulher fantástica Ótima E maravilhosa Ótima A terceira eliminada Na casa dos artistas E só o Silvio Santos assiste Posso fazer uma questão, milhaça? Só um segundo, bota Não, peraí, peraí Eu gostaria de um comentário de vocês Mulheres Nós temos aqui A revista edição Da Isto É Gente A edição da Isto É Gente E é o seguinte Esta revista Está colocando O 50 Mais Sex Daqui a pouquinho Você vai ver a festa De Silvio Santos e Vesgo É... Foi essa semana Em São Paulo Tivemos uma briga feia Ai, ai, ai Entre a atriz Luísa Tomé E o Silvio Santos Ela agrediu o repórter Silvio Santos E digo mais Sabrina Sato Embriagada Bonito Dizendo que é solteira Dizendo que é solteira Sai na festa Mentira 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 Agora, o que eu quero É o seguinte Nós temos aqui na capa Dessa revista O Dado Dolabella Vestido de mulher Eu queria saber das mulheres Isso aqui é o que? Frota É boiolagem É vontade de aparecer O que é? Metro sexual Eu É o cara que é vaidade Tem vaidade Se um namorado meu Se vier de mulher Se vier de mulher desse jeito Eu nunca mais encaro Eu acho E você, Luís? Não rola, meu Essa boca com batom Tô fora também Não gostei não E esse olho Ele é bonito O Dado Dolabella Mas eu prefiro ele de homem É, ele dá mesmo O Dado Dolabella está Vestido de mulher Na capa da revista E considerado um dos 50 Mais sexo São 50 homens e 50 mulheres É isso, não é? Ou é 25 e 25? 25 e 25 25 e 25 A Sabrina tá? Os 50 Eu não A Sabrina não tá Não acredito Mas tá a Preta Gil É, muito melhor que a Sabrina Eu também, Ana A Preta Gil quem vai Mas dá de pau na Sabrina Não, olha aqui a Preta Gil Mas sexo e Barretos É, muito melhor Você vê Só pode Só pode Não, mas ela é sexo mesmo Não tá aí Ela é gostosa Também não? Aqui, ó Olha que sexo que é Sexo Bastante Mas parente Tem a Xuxa Tem outra tia aí também Que eu não sei o que tá fazendo Acho que é na categoria gorda, entendeu? Tem a categoria Não, não é gorda Ela é rechinha É 25 mais sexo Muito bem Então você vai ver essa festa Boa No Bane Minha avó é sexo genário Amanda Amanda Você tem alguma questã? Na verdade questã não Mas eu queria destacar Uma crítica Ela vem ela Não é uma crítica Não, é isso Não critica Deixa eu falar Eu tenho outra pergunta Ela fez muita coisa boa, né? Banana split Assim como a namorada de carioca, né? Ah é? Você tá lá mesmo com você? Namora Paulo Nunes Ela participou da casa dos Batistas Protagonista de novela Que ninguém viu O que mais que ela fez de quinta? Fez, posou duas vezes pra sexo Tava precisando de dinheiro Coitada Tava sozinha Tava Da Playboy Não, eu fiz a capa Ninguém comprou Ninguém fez a capa Eu tenho, eu tenho Ah, não tem nada mentira Tem, ela tá com o microfone na mão, não tá? Tô, tô Mentira Muito bem Tadinho do canal Liz, depois dessa tijolada, dessa agressão Sei Eu percebi aí que você falou que eu sobrevivi Aham Isso é o quê? É porque é muito difícil É muito difícil esse modelo e tal Você tá nos lugares certos, na hora certa As oportunidades são poucas pra... São, é porque é muita concorrência, né, Emília? Então, na verdade, quando eu vim pra São Paulo Realmente eu vim pra cantar no Banana Split Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul, chama-se Santo Augusto, onde eu nasci Mas eu morei muitos anos em Curitiba Então eu vim de Curitiba pra São Paulo Como é que é? Por que eu não sou bonita? Cala a boca, cala a boca, demônio Cala a boca Você é fedida O demônio falando que você não é bonita Acha ela bonita Ah, ô Bezebu, vai, tua opinião Tô opinião, você é louca, tua opinião Pô, vai, para, chega Tá, e aí você veio de lá? Então, voltando, deixa eu fechar o ouvido elétrico aqui É, melhora Pronto, tinha uma mosca me atrapalhando Então, aí eu cantava no Banana e tal E é difícil você Puta, cala a boca Tô pegando um ódio, eu vou matar alguém É difícil você sobreviver em São Paulo no meio Realmente é complicado, né? Depois que eu saí do Banana Split, daí eu casei Enfim, aí eu saí do meio Mas é complicado por causa da concorrência Então você sobrevive Quando você não tem um emprego fixo no meio É difícil você viver assim Realmente é complicado Você sabe a diferença de você e o carioca? Ah, lá nem ele É que você canta no Banana, o carioca canta na... Não é em Rio, cara Essa piada, então Cavalcante contou em que ano? 92? Só um adendo Ah, tá bom Valeu só Estão todos, eu não tô entendendo É, mano, é que eu tô na minha aqui Querendo fazer meu programa honesto Vem indivíduos tipo semi-analfabetos Ah, não vem não, Amanda Não vem não, garota aquele aí Cleibonzinho Vem não, você é feio igual Ó a cara, chapiscada igualzinha Vai, deixa o... E daí, o problema é meu O problema é meu Esse cabelo fedido aí Não sei nem lá Esse cabelo é cheio de ranço Pera aí, Joquito Pera um pouquinho Deixa o Drauzio O Joquito tá nervosa Pera aí Dá licença de eu conversar aqui com a nossa entrevistada Ah, que coisa Muito bem E aí você fez o Banana Split Fez aquela coisa toda E agora na... Ah, eu já até perdi o fio da miada É, porque o Joquito falando sem parar Ah, e quando surgiu a oportunidade de participar da Casa dos Artistas Você fez inscrição? Fiz inscrição pela internet Aí depois eu fiquei cinco anos fora do meio E voltei pra São Paulo Que eu morei em Goiânia, viu, Sabrina? Ah, você... Inclusive o Paulo é goiano, viu, Sabrina? Você conhece bem os goianos também Cê sabe, né, Sabrina? Os goianos... Você gosta de goiânia? Os goianos têm uma grande... Goste de goiânia Galhada Pra tomar uma galhada, não é? É, bastante Ou pra colocar também Eu acho que é mais pra colocar do que pra tomar Não, mas tem uns que tomam E me parece que tem um filho do cantor Tenho Do Leonardo? Tenho Leonardo do Leonardo Leonardo Do Leonardo? Tenho É mesmo? É mesmo E que idade tem? Tenho seis anos Eu, o Matheus Vocês namoraram? O Leonardo e o Goiano também O Leonardo e o Goiano É que eu tenho um karma com o Goiano Na vida passada Eu acho que eu matei muito passarinho lá Então apareceu dois goianos na minha vida Mas você namorou o Leonardo? É, a gente... Ou foi um caso assim Com pega rápido Catraquinho Camarinho A gente teve uma fera assim Digamos assim Na época que eu era cantora do Banana Speed É mesmo? Mas passou, né? Isso já faz seis anos Ele só é o pai do meu filho hoje em dia Paga pensão direitinho? Tudo certo É um cara muito bacana Uma pessoa que admiro muito E ponto Ele era casado quando você ficou com ele? Ah, não sei Da vida do Leonardo eu não sei Sei da minha Que o Chororó era lá E a outra furou oi da esposa dele É mesmo? Eu não sei É um caso, ele engravidou Era do Banana também É, até hoje Era do Banana De pergunta Muito bem Bom, mas de pergunta Pode fazer a pergunta Eu queria saber se o Silvio Santos é vermelho, minha pessoalmente Ele parece um salmão Tem prante Não, ele é uma pessoa muito bacana Um cara muito enigmático Você, na presença do cara Você realmente, você fica Sabe? Dá um nervoso, assim Quando você vê É uma pessoa muito carismática Assim, na minha opinião Ele é vermelho mesmo? Não, não achei ele vermelho, não Normal, assim O cabelo é em prante? Não, acho que não é em prante É, vem cá Você trabalhou com o Gugu, né? O Gugu, que era dono da banda e tal O Gugu era dono da Promo Arte Ah, é uma vida Ele chegou pra dar uma cantada E você, assim, ou não? Não, o Gugu sempre foi muito gente boa Pelo menos comigo, sempre Nunca viu cantada O cara é profissional Mas não é igual você, não É um cara muito educado, sabe? É, eu sou profissional e também, né? Porque eu achei ela maravilhosa Vem cá, falando em beijinho e tal Tem como eu dar um beijinho no seu pescoço? Para, bicho Opa, olha Aqui, acima de tudo, nós somos profissionais, né? Opa, olha Pode que tem Você me dar um beijo, não tem problema nenhum Lá na casa não fez isso Agora aqui quer fazer, né? Mas é que lá na casa não tinha o Carioca, né? Tá vendo? Ó, Carioca tá com moral, Carioca É assim, brother A vida é assim Uma bola na trave, uma bola no gol Cala a boca agora Tirar uma dúvida Tá vendo? O Bena, vem o beijador de Traveca Agora ele quer fazer pra mãe dele Beija a mulher Eu queria saber Eu não tô assistindo essa bagaça Sim O ganhador, ele vai só fazer novela Ou tem cascalho? Tem prêmio em dinheiro? Como é que tá essa cara? Porque as outras tinham prêmio em grana Você é contratada do SBT E como contratada você fica com salário mensal Ah, mas não ganha uma bolada de 500 mil? Você ganha o papel na novela É só? Protagonista na novela Pode escolher? Muito bem Não Não pode não Jovem Pan Ouvinte 0800 111 de 9 Liz Vargas, hoje aqui no Fã Desligado 0800 111 de 9 Alô Alô, Emília Quem fala? É o Peterson de Brotos Pois não, Peterson Viu, Emília Vou fazer uma pergunta Mas não é pra convidada Olha Se a pergunta não é pra convidada Não tem que fazer pergunta Ai Não, é porque Amanda entrou no programa Eu queria saber se alguém vai sair Não, ela não entrou nada Olha, se vai sair ou não É um problema nosso Que a gente resolve Entre a gente Falou, então Tá bom? Coitado Uma É ignorância Queria dar opinião Amanda entrou porque entrou Se tiver que sair Entrou porque entrou Alô Jovem Pan Alô, Jovem Pan Alô Quem fala? Caroline De onde? Ribeirão Preto Ribeirão Preto Você tem pergunta aqui pra Liz? Não, eu queria falar que eu amo vocês Ah, vai Louca, vai Tá vendo Como é difícil Amanda 2 Alô Alô, Campada Quem fala? Pérez Dito Tchau Alô, Jovem Pan Alô Jovem Pan Boa tarde Olha, hoje eu vou te contar Um Jovem Pan Alô Alô Fala, Emiliaça Beleza? Quem fala? É o Elo O Elo Como é que vocês estão? Tá tudo beleza Tudo beleza? Vamos aqui Tô vendo essa gata aí que tá com vocês Tocando a barcaça Tocando a balsa Estamos aqui tocando Pilotando a balsa Isso, piloto É fazer isso mesmo Tem que trabalhar Isso aí Vagabundo aí não pode não Exatamente Você tem pergunta pra Liz? Tenho E aí Liz, tudo bom? E aí, beleza? Beleza, tudo na paz do senhor Vem cá Pô, eu tava vendo esse negócio aí Eu só vi um capítulo do Casa dos Artistas E pô, eu mandei uma carta pra lá na internet Pra ver se eles me chamam Mas eles não me chamaram Eu acho que isso aí tem um treta, cara Olha, meu Eu me inscrevi pela internet Eu acho que todo mundo que tava na casa Se inscreveu pela internet E rolou testes e entrevistas Então, não sei Eles só chamaram gente bonita Porque gente feia assim como eles nos chamam Isso é sacanagem Porque só porque o cara é feio O cara não tem talento Lógico que tem talento De repente não deu tempo de eles verem teu talento, né? Eles tinham que ter visto meu talento Pois é, vocês tinham que ter ido lá pra mostrar seu talento, meu Que pena que não rolou Mas, Thay, vai ter outras edições com certeza Não desista não, hein? E qual foi? O que você ganhou fazendo nessa casa? Por enquanto não Não, assim Não ganho alguma Não, é Não, é O que eu espero ganhar Ah, sim Rolava assim uma grana mensal Mensal não Diária, assim Um valor simbólico, assim Mas, assim, o intuito realmente é você começar a trabalhar Você mostrar que você pode vir a ser uma atriz Visibilidade Atriz não Atriz Porque lá Não, tá? Porque o intuito era ser atriz Brincadeira Essa fera Já passou dos limites Já é Não, valeu Ô louco meu Valeu Valeu, um beijão Se não a outra se empolga aqui também Lá vem, ó Lá vem ela Lá vem Lá vem Vai, garota que é bom Marília Gabriela Cala a boca Olha Lá vem ela Vamos começar a falar da vida pessoal dele Só falar Pode falar Vai, vai Então, né Liz Você é atriz, né Porque é protagonista de novela A outra lá não era, né A travesti E o outro que veio aqui Que não falou nada Ele disse que era Mas, tipo Meu Não é pra achar novos talentos Isso Mas é a pessoa que tá batalhando Não você Que já pousou Já conseguiu um monte de coisa Já conseguiu um filho Com o Leonardo Que já tá bom Que já tem pensão Não precisa Não, assim Não precisava necessariamente Você ser atriz Ou participar do programa Lógico que não Porque tinha muita gente lá Que realmente nunca fez nada Como a Bianca, por exemplo Que tava lá pra aprender Você Mas, como você disse Eu consegui muita coisa Consegui, né Mas e aí Eu não quero acabar por aí Tem muito mais coisa Que eu quero conseguir Não, mas você é atriz Eu tenho DRT de atriz Eu sou Digamos que Eu consegui prestando uma banca Lá no Paraná Mas é um concurso Jeg Ué, que ator Além de tudo Ela é burra Ela não sabe como é que tira um DRT Não precisa ser O Fama é pra cantor Protagonista de novela É, devia ser só pra ator Mas é assim Pra pessoas que Que querem ser também Você nunca fez nada Vai virar protagonista Eu também quero ser protagonista Mas você tá lá pra aprender, ué Cadê teu DRT de rádio, vai Ô, Jeg Você não é nada aqui também Tá, chegou Pegou de paraquedas Trouxa Vai ganhar um papel Por favor Não vamos brigar mais, hein Não Vem essa verdade mental pra cá Nunca fez nada na vida E senta aqui Que é dar lição de moral Nos outros, vai Calma, calma Trouxa, vai Calma, calma, gente Calma Impressionante Qual você acha o melhor ator De lá de dentro Que é a melhor atriz A Carol E a Cida Na minha opinião O Pedro E o Claudio Qual que é a Carol? A Carol é aquela Que tem a franjinha assim Tipo Cleócrata E a Cida é a mulata Posso tirar uma dúvida aqui Eu vi a estreia A Paola lá Que é bonitona Que é gostosona Ela entrou do nada assim, né Porque ela não passou No teste final Aí o diretor escolheu Faltava mais um E ela entrou Como foi que teve treta Que ela teve alguma armação No teste final Não era teste final Era só uma demonstração Mas ela não passou As pessoas já estavam escolhidas ali No palco Já sabiam naquela hora Só queriam demonstrar Mas ela foi a última O diretor falou assim Pô, a Paola Não, ela já estava Já estava dentro do esquema Então é boa atriz É Muito bom Ou uma boa atriz Ou uma atriz boa, né Alô As duas coisas Oi Não, mas na televisão Já bem, né Porque eu acho que for feio Além do tudo, né Putz, aí lascou Igual ela, igual a Amanda A televisão tem que ser bonita É triste, né A Tash que pelo menos Um conjunto que agrade, eu acho É ela que está falando Você está bronca em mim Mas senão ficou uma confusão É por exemplo Eu vou falar do meu lado Mas espera o entrevistado Falar assim Mas ela, não sou eu É ela Caramba Apareceram um papagaio Então para um pouco Você também Deixa a Liz falar E todo mundo ouve Se não fica uma zona Isso aqui Por favor, gente Sim Então, o que nós falávamos Aí, ó Está vendo, aí, ó Fica essa zona Fica essa zona Fica todo mundo falando Ao mesmo tempo Ninguém entende o programa Fica uma palhaçada Isso aqui Entendeu? Muito bem Espero que todos estejam Mais calmos Eu pediria para que vocês Dá mesmo Onde está Marcos? Espera aí Deixa o Marcos lá Deixa o Marcos lá Eu já conversei com o Marcos É o seguinte Espera aí, Zé Vamos fazer o seguinte Vamos combinar uma coisa Vamos combinar uma coisa Vamos combinar uma coisa Vamos O cara faz a pergunta O entrevistado responde Mas eu não estava falando nada Não, eu sei Estava quieto Você não fica a briguinha Fica a briga aqui por trás Da Amanda e o Bola Da Amanda com o Carioca Da Amanda com o Bola De não sei o que, não sei o que Certo? Então cada um vai ter o seu espaço Faz a pergunta Muito bem O entrevistado responde Isso aí Certo? Aí o entrevistado terminou de responder O outro faz a pergunta Como sempre foi Viu, Cleibon? Exatamente Aí, ó Tá vendo? Ah lá, ó Você tá vendo? Você tá falando comigo Você tá vendo o seu jegue? Aí, ó Não, não Só pra entender Beleza, tá entendido Certo? Então ela faz a pergunta Amanda faz a pergunta Ela responde Aí você faz a sua pergunta Ela responde Sem ficar essa palhaçada Porque senão ninguém entende Porque fala Todo mundo fala junto Aí os ouvintes reclamam Porque eles não entendem o programa Energia Certo? Certo Então, por favor A sua pergunta, Amanda Vai, Amanda Vai, Amanda Silêncio Agora tô com medo Então, né, Liz Cê é tão chique, né? Cê fez tanta coisa legal Fala no microfone Ah Não, porque eu tava falando assim Viu? Onde é? Eu ouvi de um entende Se ela falar longe do microfone Cola a boca Eu vou fazer uma pernuzia só Por favor Desculpa Vai, Zena Vai Meu, eles ficam pegando no meu pé Eu não faço nada Vai, faz a pergunta Tá, eu vou fazer mais Não quero Demora É, eu vou chorar Faz a pergunta Não vou fazer mais Ah, então vai te catar Cês tão aqui pra arrumar confusão Faz que o Bola tá lá fora por sua causa, né? Cês querem arrumar confusão O Bola tá lá chorando Sua causa, né? Tá no banheiro chorando Não é minha culpa É sim Tá lá chorando por sua culpa, Amanda Eu nunca vi o Bola chorar É, o Bola é um cara muito fechantado Bola chorando lá no banheiro Ele é quase que o Bola é um homem maritado Depois eu que sou doente O Bola é sensível Tá chorando lá no banheiro Por sua culpa Daqui a 11 anos nunca aconteceu com ele Nunca aconteceu isso com o Bola Nunca, não Cara centrado, um cara bacana Um cara brincalhão Cê sentou aqui Já sujei Ah, vou sempre te pedir pro eu sentar do lugar dele Olha, Liz, eu peço desculpas Eu sei que você não merece isso Quando a gente convida uma pessoa aqui pra vir na casa da gente A gente tem que receber bem Tem que saber pelo menos receber bem E não é o que tá acontecendo Eu não sei se é por causa da presença da Amanda Tô pegando um ódio de você Eu tenho uma pergunta séria aqui Eu queria saber dela Quem era o cara mais falso A pessoa mais falsa lá na casa Se era o Ale Ou se tinha alguma menina que Você não ia com a cara Tinha vontade de esmurrar, de bater Ah, o Ale eu não fui muito com a cara dele não Na minha opinião Por quê? Porque eu não fui, sei lá Sabe quando a pessoa não te passa nada E ele, não sei, falava muito Falava demais Me irritava profundamente Na minha opinião é ele Mais falso É, totalmente E você Sabrina Oi Você tem alguma pergunta? É... Pela cara dela Andréia que invinta Andréia Ela é do primeiro Banana Sweet, Andréia Não, não Até hoje Até hoje Não, não, Caioca Você não namorou A bailarina Isso aí é passado, compadre Como é passado? Isso aí foi parte da sua vida Mas o Chico Mas o Chico ficou até hoje Mas o Chico ficou até hoje Ele levou o Chifre? Vixe Nossa Eu não presenciei não, Braga Mas acho que me contar É mesmo? Nossa Senhora Não cabe nem no jornal de domingo Tá ligado? Eu falo Essas mulheres famosas O cara deu rádio pro carro Essas mulheres famosas É com vocês, Sabrina Não, você também é famosa Ah, eu sou famosa Lógico Você foi? Você tá lá na televisão É A gente não pode namorar A gente não pode Por que só as mulheres famosas? Porque ficam sabendo Só por isso Porque é o seguinte O cara ele corre um grande risco Mulher que já é gostosa Você já corre um risco Agora gostosa e famosa Diz que mulher gostosa É que nem melancia Ninguém come sozinho Eu ia falar isso agora Para você Será que o Paulo Nunes come sozinho? Ele come da conta, viu? É, exatamente Mas ele engole até o caroço Não, mas ele tem cacife Ele tem cacife Ele ganha bem, não ganha É rico É fazenda Olha, ele é gostoso É isso que importa Não é não Você dá conta da coisa Para mim ele é E feio A pegada dele é tudo de bom Ele é feio Nós também somos feios Aí a gente empata com ele Agora nós Mas você sabe que o homem bonito Não dá conta Tem várias amigas que falam Que o homem quando é muito bonito Pode esquecer que Muito valioso, né? Não dá conta do recado O homem bonito não tem pegado O homem bonito se acha muito E não dá conta Várias mulheres falam Mas tem muita mulher bonita também Que não dá conta do recado Tem muitas mulheres também Que não dão conta Então quando o cara não é tão bonito O cara se esforça mais O cara tem um charme O cara tem um papo O cara tem uma pegada Tem tudo isso E quando a mulher não é muito gostosa Também ela se esforça mais Para ser melhor do que Certas mulheres bonitas Exatamente Por isso que falam Que mulher gorda é boa de cama É verdade Ela quebra todas De peguda De peguda Queria saber uma pergunta Lá da casa Eu queria saber Quem você acha que vai ganhar Lá o bagulho O que você está torcendo E qual que é o mais fedido Lá da casa O fedido Aquele que é mais Assim mais O Alexandre dava muito pum O Alexandre terrível Estava assim na sala Ele soltava aquele gás horroroso E saia todo mundo vazado Lá Aqui sou eu O Alexandre Ah é você? Ainda bem que eu estou longe Então O meu passo é daqui a pouco Mas eu acho que quem ganha É talvez a Cida Se o pessoal não vazar com ela de lá Eu acho que ela tem muito talento Ou a Carol A Carol é muito boa Atriz Igual você Boa atriz Você fala que você é apaixonada Pelo Paulo Nunes Se ele estivesse empurrando Um carrinho de pipoca Não Se daria uma olhada pra ele De jeito nenhum Cheio de estirinho Cheio, depende Da olhada dele Posso dizer, né? Se ele fosse o pipoqueiro do campo O jogador O artilheiro O cara que segura a maca Você vai te chamar de maria chuteira, Emílio? Não, não estou te chamando de maria chuteira Estou dizendo que vocês, mulheres Em geral Olha aí, Sabrina Em geral Vocês não pegam um pipoqueiro, por exemplo Não Eu nunca vi uma mulher Mas já pega mecânico Tem mulher que gosta de mecânico Tem mulher que, entendeu? Você pegou o mecânico também, não? Não Então Por enquanto, não Então, essa é a realidade Pedreiro Um servente de pedreiro Pedreiro Eu conheço várias Caixa, supermercado, açougueiro Tem dessas coisas Tem uma menina que trabalhava com você Que hoje é aquela que faz merchandising no Faustão, né? Ou não? A Adriana Coli Ela foi da primeira formação do Banana Split Não trabalhou comigo Ela fez fantasia também Fez Uma loira bonita Uma loira Ela é que casou com o Faustão? Não Não A casou é Jaqueline Jaqueline não é... Faustão, por exemplo É o outro que pega bem ali Pega forte Uma salva de palmas pro Fausto Silva Valeu, galera! Da televisão, da rara O presentinho, né? Opa! É, poderoso, amigo Ele é fera Não tá brincando, não Sem pergunta carioca Não, eu só queria saber se vai rolar mesmo um beijo no pescoço Eu tô aflito pra isso Ela prometeu Queria fora os olhos Você depois que você beijou o Traveco, você não vem aqui? Ah, eu queria me ligar pra cantar uma música do Banana Split Contar no áudio que eu não lembro Boa, boa Macarena A gente fez uma versão na época do Macarena Tem o playback aí do Macarena? Tem Deve ter Mas se eu soubesse, eu poderia ter trazido o CD Eu tenho um CD lá em casa Por que você não vota pro Banana Split, você tem vontade? Tem idade mais, né, Sabrina? Não tem mais Já foi? Isso, acho que existe Mas foram no Pânico, elas foram no Pânico, esqueci eu As bundudas Elas cantaram Macarena no Pânico Eu gosto delas, das Banana Split Sei, né? Você curte a voz delas, né? Não, nem sei que música canta, mas são todas bem gostosinhas São bonitas, né? São Isso já é o que a gente gosta de ver Bom, então nós vamos fazer o seguinte Vamos procurar aqui, ver se tem Macarena Acho difícil Deixa ela cantar no capelo Calma, calma Vamos tentar aqui achar um playback Parece a Andréia do No Limite, né? A morena do Limite ver a rádio Não lembra? Ela é bonita Ela é bonita Ela é muito boa Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Clube Onde está Marcos? Chorando Marcos Olha, você está vendo? Amanda Quem deu bola? Não, chama o bola lá Está chorando na frente do computador Falou que não vai vir, não Não vai vir? Está fazendo um clodovil Não, falou que não vai vir Está fazendo um... Quanto a Amanda não sair do estúdio Olha lá, Amanda Falou que tem que escolher Porque ele está aqui há 11 anos Que ela fica... Falta de respira Muito bem Descento do lado de... Muito bem Mas estamos de volta aqui hoje Com nossa querida Liz Vargas Nessa programação Você acha que o bola não vai voltar? O cara comprou um Touareg Você sabe o que é Touareg? Você não conhece o carro? É um carro... É o carro do momento É o tipo do Cayenne É o tipo do Cayenne da Porsche Que isso É um carro assim, tipo esses... Como é que chama? X5 É, tipo Ah, tem que comprou R$ 1 milhão de reais Não, custa R$ 325 O cara comprou a prestação É isso Você acha que ele não veio trabalhar? Como é que ele vai pagar as parcelas? Você acha que ele não veio Vem de agora? Como é que ele vai pagar 36 vezes? O Touaregão do cara A prestação E justamente hoje que eu venho aqui Ele sai? Ele saiu Ele está... Aí, ó Pegou mal aqui Com a nossa Amanda Amanda Está vendo, Amanda? Como é que é a vida? Agora fica desenhando Vai lá Faz maluco, hein Vai lá Vai lá Você está no lugar do bola Faz a pergunta agora Vai lá Vai lá Afinou, né? Agora deu aquela afinada É Afinei mesmo Agora deu afinada Está vendo como é que vai seinar de nada? Não quero fazer mal para ninguém Não é que quer fazer mal Aqui há 11 anos, colega Quer saber, colega? Quer saber, colega? Essa debilóide não saia, eu não volto, colega Aí, ó Está vendo só? Bom, é o seguinte Você fica colocando o sul, está louco no estúdio, colega? É cena, é Amanda Já estou com a sacola cheia, colega Está vendo só? Muito bem Liz Vargas, hoje aqui no Pânico Ela, muito gostosa Da Casa dos Artistas Por favor, carioquinha Begulha Ai, meu Deus do céu Eu estou assim O beijo técnico? O beijo técnico O seu brito está esperando lá O seu brito, sem vendadura Um beijo técnico, gente Com o seu brito? É Mas se fosse um cara que tivesse que contracional Tinha que beijar, não tinha? Não, mas o seu brito você não conhece Mas aquele beijo técnico faz assim, assim Parece... O Jorge, vai lá, Jorge O Jorge, ele é casado Não, carioca não Dá chance pro carioca A boquinha não Coitado Deixa, vai Deixa o carioca A saga continua Dá chance pra ele O bola Seu brito está aí? Está aí, seu brito? Chega mais, seu brito Então agora para fechar com chave de platina Parece tartaruga, ele Olha lá, seu brito Ah, mas ele foi tão fofo Ele foi me recepcionar Ele está chupando mexerica lá na cozinha Olha, ele me adora, que fofo O senhor conhece? Ah, sim, conheço, Emílio Conhece de onde? Qual o nome dela? Não, esqueci É, qual o nome dela? Não lembro no momento Não lembro no momento Ela fala pra mim no ouvido Olha, eu só esqueci que ela é maravilhosa De sacanagem com ela Ela ficou sozinha Houve maldade com ela Olha, viu? Então pra que esses caras Vem aqui no porra Só que bom Por isso que merece um beijinho Não sei se você sabe Mas seu brito assiste as novelas do SBT É a única pessoa que eu conheço Qual a novela que está assistindo no SBT? Não sei Não sabe Não está vendo nada Eu não sou assim meio químico Não sei falar Então não sei Não sei Assiste, mas não lembro o nome, sabe? Está assistindo aquela... Vai, seu brito Qual o que o senhor está assistindo? Carinha de anjo Não, Pérola negra Não terminou agora às oito horas da noite aí Às oito horas Como é que é a história? Eu não sei Como é que é a história? Um beijo técnico Se vai permitir, com muito respeito Sem dentadura Sem dentadura Sem dentadura Sem dentadura Ele estava almoçando Está cheio de arroz corrado Um beijinho com carinho, pode ser? Não Beijo com carinho Não, é um momento de protagonistas de novelas Você precisa mostrar que você é atriz do momento Lógico Tem fundo musical? Lógico Por favor Se você quiser, você pode, antes, mostrar sensualidade Dando um... Sei Um check-chock Vamos lá, abrir Vai lá, vai lá Pode ficar de pé Lógico Agora ainda Seu brinco já está de pé Nossa Olha A cara dele é Que promessa Com todo carinho no seu Brito Viu, seu Brito? Olha o velho Olha o velho Senta aí, velho Senta, velho Está sem graça Não, mas ela é uma pessoa maravilhosa Não, não precisa ser graça Ela é o que, seu Brito? Ela é o que? Ela não trabalha na empresa Sai da casa do artista Mas tem o emprego dela no SBT E eu fico satisfeito Se Deus quiser, né? Muito bem Muito bem Olha, seu Brito Está desnorteado, velho Olha, seu Brito Mas já acontece Quando eu beijo uma mulher bonita Eu choro Está chorando Tira o óculos Tira o óculos Não é, não é Mostra lá Está chorando Está louco Quando eu beijo uma mulher bonita Eu fico assim, emocionado Eu não tenho mulher, entendeu? Quando eu beijo uma mulher bonita assim Eu fico mais novo Olha Não acredito que você não tem mulher Tão fofo Você não tem Vai de vista mesmo Vai bater o carro hoje Vai bater outra coisa Liz, obrigado pela sua presença Adorei, viu? Eu vou te levar Adorei conhecer vocês Não vai levar, não Não vai levar Vou levar Vou te levar Eu fiz uma troca O Fabinho foi pro caminhão Eu, com muito prazer Eu vou conduzir ela Muito bem Pra cá Liz Eu só queria mandar um beijão Pra galera da produção Da Casa dos Artistas Que são gente boníssima Amei todos O Paulo O Alejandro Um beijão pro meu amor Que todo mundo aqui é palmeirense Né, filha também Ninguém é aqui Com areia Mas mesmo assim Ele é meu amor do mesmo jeito Paulo, te amo Beijão também pra galera de Campo Largo No Paraná Que é onde a minha mãe mora E agradecer vocês pelo convite Que eu adorei Espero que a gente se encontre mais vezes Todos vocês Obrigado, Liz Valeu mesmo Vocês são gente boa Até você que não gostou de mim Eu gostei de você também Espero que você dure aqui Espero que você dure Que não tirem você daqui Beijo 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 Beijo